...devem trazer uma joia dentro daquelas malas, e um deles é o João. Que tesouro guarda ele? Ora veja. Eu acho que nasceu comigo. Lembro-me desta história sempre, de ter 5 anos e de ter dito à minha mãe olha, vais à papelaria e compras-me todas as cadernetas que haja lá. E ela trouxe-me a do Mundial 78, e comecei aí. Neste instante, 1456. Só de esporto, ou seja, de futebol básico, de futebol americano, mas pronto, 90% são de futebol. Fotografia já não tenho a certeza de quantas é que tenho, mas à volta de 15 mil autografadas tenho certeza. É, sim, e todos eles estão autografados, o chave e os gelos. Desta época, tenho, por exemplo, aqui para mostrar as do Arsenal, também tenho sempre aquele carinho muito especial. As cadernetas cativam-me logo desde o início a imagem exterior. Aquela capa de cada uma das coleções é um chamariz, para mim, irresistível. E depois gosto sempre de ver os corones, obviamente, como disse, ver a cara dos jogadores, independentemente da nacionalidade. E pronto, para mim, uma coleção é mesmo começá-la e terminá-la. A caterneta é a mais cara que eu tive, sim, que eu gastei mais, custou 1.200 euros. A caterneta é do Campeonato de Valião de 62, 63. Bom, se eu terei para dar aqui, é esta. Ou seja, e faltavam quatro emblemas, que depois conseguia 50 euros cada um deles. O do Nápoles e o do Mantova, sei que eram. Olha, ou os que não têm aqui esta, os que têm a fita adesiva, já vinham na coleção. Os que não têm, foi os que eu, o Mantova, que eu lembrava, é o Nápoles também, o Modena, o Palermo, está aqui, está, 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 tem-se, pois, claro, e o Nápoles. Este é aqui o encontro à venda, é um, nos sites da especialidade, a mais, a um preço mais elevado, do México 70, da Panini. Eu comprei por, entre 100 e 200 euros, não me lembro exatamente, para aí há 12, 13 anos, estava incompleta, completei também já há bastante tempo, e agora vende-na lá, pelo menos, a 4 mil euros. Também tenho aqui uma, como diz imenso, que é do Europeu 84, porque ninguém dava nada por Portugal, e Portugal fez uma prestação brilhante, e consegui ainda associar, porque estava prestes a cumprir 12 anos, e foi a derrota mais dura, a nível desportivo, que eu, que eu tive, foi a maior tristeza que eu tive, desportiva, foi quando Portugal perdeu 3-2 com a, com a França, no, no prolongamento da, da meia-final do, do Europeu 84. Tenho aqui esta, também, que eu gosto muito, 2003, 2004, aqui com o João Manuel, que era um grande profissional, teve o azar que teve, e lembro-me, tenho especial carinho, porque foi a primeira caderneta para a qual eu fiz textos, da Panini, ou seja, textos aqui, a analisar todos os jogadores, aqui com o grande bolonés. Eu estudo um pouco, ao longo deste ano, trocas, compras, vendas poucas, mas também cheguei, vendi cadernetas, mas procuro, sobretudo, primeiro era, havia revistas, por exemplo, na Dom Balon, na Guernet Sportivo, havia pequenos anúncios de vendedores, e ou deixavam o telefone ou deixavam a morada, e, então, eu escrevia, eu telefonava e chegávamos a um acordo ou não para fazer as trocas. Depois, com estes sites, sobretudo, o que eu mais vou, sem dúvida, ao e-bay, também há um todo ao colecção, na Espanha também é bom, e aí comecei a ter muito mais facilidade em encontrar, sem dúvida, colecções que, às quais eu não tinha acesso, e eu nasci em 72, e tenho imensa pena de não ter a caderneta do Campeonato de 32-73 de estudar. Abra lá a sua mala, porque isto, para si, é um soro. Tenho só de quanto é que vale a sua colecção? Não tenho, Cristina, não tenho. Prefiro até não ter? Sim, prefiro não ter, sem dúvida. Mas a caderneta mais valiosa pode render quanto? Se a quisesse vender hoje? Sim, esta do México 70 é a que eu vejo à venda com um valor mais elevado, e mais conseguia facilmente, pronto, 3.500, 4.000 euros facilmente. 4.000 euros por uma caderneta? Sim, tenho uma que comprei há pouco tempo, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, 54,55, e comprei a um colecciador que eu não conhecia, e gastei 450 euros. E tenho um contacto no Brasil, um amigo meu, que logo no dia a seguir disse-me, olha, eu dou-te o dobro do preço do podcast de vela. Não, não vende. Mas porque é mesmo paixão? Porque é mesmo paixão. Teria muita dificuldade em desfazer-se das suas cadernetas. Isso, nem concebo a ideia, sem dúvida. O João é casado? Não, viu só. Ah, separou-se por causa das cadernetas. Não, não é verdade. Porque isto existe depois aqui, pá, dedicação, não é? Alguma atenção. Mas eu posso justificar que não me separei por causa disso, se eu separei-me de facto. Mas garanto-lhe, eu tenho a minha colecção espalhada por três casas, e uma dessas casas é a casa da minha ex-mulher, que eu dou-me francamente bem com ela, e ela faz-me o favor de guardar-me uma boa quantidade das cadernetas. Pronto, é porque vocês dão-se mesmo bem. Muito bem. Porque tem ainda um bocadinho do seu tesouro na casa da sua ex-companheira, não é? Isto começou muito cedo, ali por volta dos 5 anos. E depois, naquela parte da infância, jogava com a sua mãe, com a avó, para o dinheirinho para a caderneta? Sim, um bocadinho. Pedia-lhe sempre dinheiro, e às vezes até pedia-lhe dinheiro a mais, dizia que era para as coisas da escola. Coisas para a escola, que é preciso, não é? Exato, é preciso. E até para comer, e às vezes lá eu desviava o dinheiro para comprar uns cromos. Chegou a passar fome para comprar cromos? Passar fome, não, mas se calhar comprava algo mais barato. Isso, é assim, nem há sempre prioridades na vida, os cromos eram vital sempre. Agora, isto deve ser problema do nome, porque o senhor que se segue também é João, e também guarda um tesouro preciso. Ora veja. Comecei para a volta dos seis, sete anos, quando a minha avó me deu uma caderneta de cromos, aliás, os cromos soltos, como que me sobernou, para eu vestir um casaco, que ela ia me buscar a casa, para eu levar a casa dela, e foi um bocado aí que comecei. E depois na escola, na altura de andar na escola primária, na preparatória, e para ir em diante. Na altura, quando comecei a fazer, também não tínhamos as crianças, brincar, era normal, brincávamos de outras formas. Para chegarmos até quem gostava de futebol, principalmente os rapazes, não é? Não é que não houvesse raparizos a gostar, mas chegávamos, uma maneira de chegar ao pé dos nossos ídolos era ter os cromos. Eu, como é que era para o almoço, gastávamos nos cromos, ou para o lanche, gastávamos nos cromos. Nem sempre era fácil. Quando me portava mal, o castigo que tinha era, o meu pai pegava e deitava-me fora os cromos. Depois de desesperado, e chorava a noite toda, e lembro particularmente uma vez, já não sei o que é que fiz, que o meu pai me fez isso, pegou e deitava-me os cromos todos fora. Mas depois, no dia a seguir, quando eu acordei de manhã, tinha lá o saco com os cromos outra vez, e um post-it a dizer para eu não voltar a fazer, que se não para a próxima era de vez. Quando já temos 16, 17, fim da adolescência, que já somos muito adultos, e começamos a achar, acho que é um bocado por aí, por todos os coacinadores, começamos a achar, que já somos muito homens, e isto é uma coisa para miúdos, e não tem piada nenhuma. E às vezes até nos desfazemos de algumas coisas, depois, se calhar, quando já temos 10 anos depois, ou quando temos 30 anos, nos arrependemos, nos dá um bocado uma nostalgia, porque é que eu deitei aquilo fora na altura, ou há 6, 7 anos atrás, comecei a recuperar algumas cadranetas, que não tinha, e começou a aparecer mais, a vender na internet, e então eu propus ao Pedro, entrei em contato com ele, já tinha visto, quando saiu numa revista, de um jornal desportivo, saiu a falar sobre o blog dele, e eu estava a pensar a fazer um blog, porque gostava, e então falei com ele, porque não unirmos os dois esforços. Colocamos um crombo por dia, e fazemos um breve texto, uma descrição mais ou menos da carreira desses jogadores dos clubes, para onde passou. Pois, inicialmente, fazia-se assim um pouco, um tom de piada de algumas coisas, até por aqueles visuais que eles usavam, principalmente nos anos 70, nos anos 80, as cabeleiras que eles tinham, os bigodes, e por vezes havia jogadores que começámos a compreender que aquilo era um momento marcante da vida deles, e às vezes não entendiam isso, entendiam mais como estarmos um bocado a gozar, e nunca foi essa a ideia, foi de brincar mais com a situação, e a partir daí, começámos a fazer um texto mais formal, a informar alguns dados sobre a carreira, e deixar o resto para os comentadores. Há espiada aquele ritual de se comprar a carteirinha, de abrir a carteirinha, ver os cromos, colar o cromo na caderneta, mais tarde ir recordar de outros anos, nos lembrarmos. Atualmente tenho à volta de 500 coleções. Depois também há muitas que recordam certas alturas da nossa vida, como foi o caso da minha avó, que até já faleceu, como foi marcar quando andava na escola, naquela escola, naquela altura, naquele ano, com aqueles colegas, e que acaba por nos levar um bocado, um regresso ao passado das coisas, não é só o ter, mas também porque nos sentimentalmente, também tem valor. Os bom, vocês são os autênticos cromos da bola, por você. Devem saber tudo. Mostre lá o seu tesouro também. Já chegaram à conclusão de qual das duas é a mais valiosa? Não? Acho que se equipar, ele tem mais. Tem mais? Mais material, tem. Mas não trocaram cromos ainda esta manhã? Não, hoje ainda não. Às vezes há aqueles cromos muito, muito complicados de conseguir. Sim. Esses são os mais caros? Depende, depende de várias coisas. Por vezes há cadranetas que há cromos que quase nunca saem, e depois agora mais tarde nos leilões, calhar valem mais. O cromo mais caro que já compraram, qual foi? Ele foi um cromo da cadraneta espanhola, de edição na gesta, de 77, 78. Quanto é que lhe custou? 175 euros. E assim, João? Eu não... Assim, um cromo solto, não comprei nenhum mesmo. Já comprei vários juntos, só um. Mas também há volta disso, 150 euros. Mas às vezes não tem-se uma certa vergonha de comprar a cadraneta, porque isto é coisa de miúdo, ou não? Ir comprar a cadraneta, abrir, ver os cromos. Isto é para o enteado. Há esse entusiasmo ainda de criança. Podemos dizer que é para o enteado, para o filho. Mentem, ao dono do quiosque. Quem diga? Não, não é o caso, estou a brincar. Há quem faça isso. Mas o seu maior prazer qual é, na coleção? É um bocado desse ritual, de abrir as carteirinhas, poder conseguir realizar, colocar tudo, colar um a um, finalizar a cadraneta, e até mais tarde recordar as outras mais antigas, de vez em quando, dar umas passagens e ir recordando. Vocês dedicam quanto tempo mais ou menos à coleção, por dia? Faço sempre uma pesquisa diária sobre coisas novas que possam ter saído ao mercado, sim. Se calhar diria uma hora por dia, eu dedico-lhe isso. E guardam tudo, onde? Em caixinhas? Em prateleiras? Em armários? Sim. Não tenho assim nenhum sítio especial. Também está assim um bocado espalhado por vários sítios as coleções. Sem se nos roubarem, não nos roubam todo o mesmo sítio. Ah, pronto! Porque guardar tudo no mesmo sítio pode ser assim. Quem levar leva tudo. Exato. E eu até em cidades diferentes, está que em casa dos meus pais, eu tenho uma boa quantidade, sim, em Castelo Branco. O João espalha por todas as aldeias. Estou a tentar arranjar mais algum contacto e ir mais para outro local. Estou a brincar. O João é casado? Sim. E a mulher não refila? Não. Não? Ela também coleciona alguma coisa? Não, não, não. Não se dedica a isso. Pronto, só o coleciona-se e chega. Já dá trabalho para o que eu. Já são cromos. Muito obrigada aos dois. Muitos parabéns pela vossa coleção. Eu acho que fazem parte apenas dos muitos portugueses que colecionam cadernetas. Eu agora já... Ainda há muitas cadernetas que se iniciam. Todos os anos há cadernetas novas. Sim, sim. É. Um número considerável até. De cadernetas. Mas não só de futebol, também. Não só de futebol. De modalidades. Não, não. De modalidades costuma ser mais feita a nível de clubes. Agora a nível de desporto, em Portugal quase só sai mesmo de futebol. Sai depois de desenhos animados, de séries, etc. Vocês entendem-se? A nível de coleção não se entendem a nível de clubes, pois não? Parece que não. Eu sou do Benfica. Sporting. Pronto. Do Sporting pode ser isso, faz favor. Não vai brincar, João. Mas guardam com mais carinho as coleções dos vossos clubes? Sim, sobretudo com o Benfica. Eu naquela época ainda vi um Benfica muito forte, que até 94 acho que foi um Benfica verdadeiramente forte depois disso, nem tanto. E de carro do especial carinho sim. E essas equipas fabulosas tinham o Ricardo Gomes, o Isaías, o Nené, o Vítor Panera. Isso era um verdadeiro Benfica. Depois disso já foi sempre um Benfica bastante mais desbotado. Mas pronto, o clube é daquelas coisas que o nosso nunca muda, claro. Não se muda. Não, nunca. Não. Não muda-se. Tudo menos clube. Mas pode fazer uma coleção do Braga agora. Sim. Pode fazer. Não vou brincar consigo, João. Não vou brincar. Um beijinho aos dois e vou regressar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.